Salve, salve galera do canal BillyMotovlog Hoje... Show do embaixador, hein? Respeita! Vamos que vamos, mais um vídeo aí pro canal Esquece! Deixa eu ver qual que é o meu portão aqui Eu te sinto feliz Agora é a posta Óbvio lá, óbvio lá Eu te sinto feliz Eu te sinto feliz Eu te sinto feliz Pra você terminar Eu te sinto feliz Por dentro do que mais um dia volta Paule, paule! No g Campeão no canal, ó Abaixador Abaixador Uhul! 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 Uuuugh! Whoo! E o que eu vou fazer? Mais pra mim que parei, senti muito bem É questão de nadar, com a gentilidade Não vou me cantar Entrou com esse mal Pra gente se acertar, vai parar Seu final e fim As processas não não vai Seu final e fim Seu final e fim De você, e olhar O que é ele? Se entregar E depois Se mais no top, e ver se Seu final e fim Seu final e fim Seu final e fim Seu final e fim Se final e fim Assim Certo Certo Pera, letra, 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 letra Pera, letra, letra, letra Pera, pequenos povos Vossa pessoa Pera, pequenos povos Vossa pessoa Primeira vez que eu comi Feijão doce na minha vida Feijão doce Feijão doce No café da manhã, feijão 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 Feijãozinho no calabreiro Pensa, eu me respondo Feijão doce Feijão doce dá uma substância que eu vou te contar não dá nada é um prazer lindo, prazer maravilhoso estar com vocês por estar pronto e do meu corpo vocês são maravilhosos me encanta com danção e amor te desejo o melhor porque o melhor sobeu a tua vida as elogias de cada pessoa se esforça se esforça cada um seus problemas procura tenta baixa o que adianta apagar o número da gente se você sabe que ele tá gravado dentro da tua memória e do que adianta e do que adianta todos no fim de semana e do que adianta 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 Oh, oh, oh Que pena que acabou Que pena que acabou Um dos dias mais felizes da minha vida Que pena que acabou Tamo junto, vamos chular Escreve no canal, né? É